Olá, lagurizada! Bora tomar um cafezinho? Pra quem não sabe, eu sou o David, sou investidor de criptomoedas. Seja muito bem-vindo no canal. Se inscreva aí, deixa esse like e bora fortalecer a família do café. Segundo o cafezinho, cara, achei um vídeo muito interessante. Pra quem não sabe, David Schwartz é o CTO da Ripple. E nós vamos entender a principal diferença entre esse projeto e os outros. E a convicção que o cara fala. E só te liga quando é que saiu esse vídeo, tá? Esse vídeo eu achei aleatório no YouTube. Eu tava pesquisando sobre o David Schwartz. E o Google me jogou esse vídeo aqui, gurizada. Olha que interessante essa entrevista aqui com o David Schwartz. Quem não sabe, é o CTO, o representante da Ripple. O cara fez o projeto. E segundo rumores, desde 1988 ele vem desenvolvendo essa parada. Saiu no próprio canal da Ripple, tá? Muito bom. Até me inscrevi agora nele. E só te liga o que o David Schwartz falou. A diferença entre o XRP Ledger e Bitcoin e Ethereum. Cara, o cara é muito convicto nas palavras. David, como um dos arquitetos originales do XRP Ledger, quais são os maiores mudanças que você viu no último ano? Oh, definitivamente teriam que ser o aumento na descentralização. Opa! Sem querer aqui. Ele vai falar os principais... Os principais, vamos dizer, diferenças entre as moedas comparado com o XRP. Vou botar aqui um pouquinho mais pra trás, que sem querer. Eu tô sem o meu mouse gurizada. Eu tô no touch aqui, é complicado. Não gosto dele, mas vamos pro vídeo. Ele já fala que esse vídeo foi gravado em 2020, hein? Olha a convicção do cara. Que ele é mais descentralizado do que o Bitcoin e a Ethereum. E esse cara foi que programou, bem dizer, toda a parada junto com o Jerry de McLeb, tá? A principal diferença entre elas e o XRP, essas duas moedas, o Bitcoin e o Ethereum, vamos ver o que ele vai dizer. O Ethereum não cumpriu a sua promessa de descentralização. A Ethereum agora lançou uma atualização dela que não bobou muito, gurizada. Na verdade, tudo que a Ethereum tá fazendo, a XRP já fazia há muito tempo. Vamos ver. Desde 2020, hein? Bitcoin a gente já sabe, entre 10 minutos e 1 hora pra transação, XRP em segundos, tá? Cinco segundos. Segundo ele, o XRP Ledger é uma exchange descentralizada. Cara, se tu vê, a tecnologia que esse cara tá apresentando aí pra fazer as CBDCs, fazer as transações transfronteiriças, cara, nada mais nada menos, tá? É uma grande exchange que aceita todas as moedas do mundo, qualquer coisa que agregue valor, e a chave principal é o XRP. O cara conseguiu fazer uma fórmula disso. E muita gente não conhece o cara. Só quem começa a estudar o mundo cripto, cara, pra mim, ele é o cara que ele fez uma nova era. Cara, tem patente dele de 1988, cara. Olha o caminho que esse cara percorreu pra chegar nessa, vamos dizer, perfeição tecnológica que ele tá conseguindo fazer através de uma leitura blockchain. Uma criptografia. O cara é muito crânico, cara. Tem que bater palma pra um tipo de cidadão desse. Cara, muito inteligente, conseguiu fazer a parada. Marcou, tá marcando uma nova era. Cara, eu me obriguei a vir fazer outro cafezinho que eu achei muito interessante esse vídeo. Pra te entender as principais diferenças da XRP com o ETH e Bitcoin. Foi um vídeo rápido e nada mais nada menos que a gente falou foi o programador da XRP, cara. Não fui nem eu. Então, foi um vídeo bem rápido. Eu não iria gravar, mas eu achei muito interessante. Espero que tu tenha curtido esse vídeo aí, gurizada. Foi no improviso mesmo. Nem pensei em gravar, mas eu achei muito interessante vir compartilhar essa notícia com vocês, tá? Então, espero que tu tenha curtido. Se inscreva aí, deixa o like. Até a próxima. Fechou, gurizada? Valeu! Valeu!